Caralho, mulher! Especialmente pra mulher que sabe que representa Posta pra mim que tu aguenta A chapa de barilha de uísque não sabe o que? Vamo nesse pique, nesse pique mandelão Vamo nesse pique, nesse pique favelão Vai! Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai! Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai! Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai! Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vem pro baile da plataforma que é nós que tá no toque Vem da fuma, é nó de eco, trajado de lagoa Vem pro baile da plataforma que é nós que tá no toque Vem da fuma, é nó de eco, trajado de lagoa Desculpa ele dá praavá, mas se é vascita No toque deida porque é nóde eco, trajado de laciffe É VUQUI VUQUI na pluseta